Sefe Estado-Maior-General Forças Armadas informa a situação de segurança, comemoração e proclamação de independência. Sefe Estado, incluímos a revisão do Estatuto FFDTL. Quarta-feira, semana-não, Sefe Estado-Maior-General Forças Armadas, Tenente-General Lerian Antimor, informa a situação de segurança. A comemoração da proclamação de independência na revisão do Estatuto FFDTL. E o Estatuto FFDTL forma a decomponente liseira na Vale Notereste. A presidência é um símbolo do União Nacional. A minha mão se preocupa com a estabilidade nacional. E, segundo, há um informe que a Forças Armadas não é. E o Estatuto FFDTL é um símbolo do Estatuto FFDTL. E o Estatuto FFDTL informa a situação de segurança, comemoração da proclamação. E o município do Balcal vai ser feitado. Porque o Balcal sempre envia comentários, barca, né? E tem alguma evidência, mas o processo, sei lá, sei, por exemplo, comandante de polícia, administrador, veteranos. Quer dizer, informações não vem com a vacina. A vacina não é um fator de estabilização, a instabilidade vai, fato, não vai, né? Mas, quer dizer, a informação não vem com a vacina, né? O processo, sei lá, não é que há o apelo, né? O que é o Estatuto? Comandantes, militares, polícia, políticos, tem que ir neutro. Sefe Estado, o maior general, Forças Armadas, Nemos, o subacomandante, Forças Armadas, no polícia, Sira, atuatudo, vontade e serviço, no dar servidor Estado, rode garante segurança, hakmatek, bapovunonação. Fortunato Martins, Lucas da Costa, Bairi Teteli.